Pessoal, de 16 a 21 de outubro acontece aqui no Terminal Rodoviário, em Batatais, a 10ª edição da Feira do Livro. Nós vamos saber agora como ficará o embarque e desembarque de passageiros. Bom dia, Tizioto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Aqui na rodoviária é o seguinte, os terminals estão interrompidos por causa da Feira do Livro. Então, a partir de hoje, dia 11 de outubro, o embarque será feito atrás do pronto-socorro. Tem as tendas, vão ter os bancos e a sinalização para os ônibus parar. Então, todos os passageiros que forem pegar os ônibus intermunicipais e o circular da Prefeitura vão ser pegos aqui na rua José Elias Tames, atrás do pronto-socorro e do fórum. Não haverá nenhum prejuízo ao embarque e desembarque dos passageiros, né? Não, não, não. Inclusive, esse ano nós tivemos essa preocupação, a administração colocou tendas e bancos ali e a gente vai ficar aqui orientando para que nenhum passageiro perca o seu ônibus de destino. Obrigado pelas informações, Tizioto. Obrigado, Rodrigo. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiano, trazendo todos os detalhes sobre a realização da décima-feira do Livro de Batatais. Rádio e TV Claretiano